O que é o Brasil? Além de uma dura jornada dessas duas grandes seleções, não é fácil disputar uma final de Copa do Mundo FIFA. E a expectativa é de um jogo muito tenso, de um jogo pegado. Vamos ver quem entra melhor, quem entra mais preparado para levar a taça e entrar para a história aqui. E o Brasil está pronto para o jogo. O Gaúcho Alisson no gol. Thiago Silva é titular com Marquinhos no miolo da defesa. Casemiro vem para o jogo com Paquetá pelo meio. E Richardson fecha a escalação para o ataque. A Inglaterra escalada no gol, Pickford. Walker vai jogar com o Shaw, um em cada lateral. Foden vem para o jogo com o Caio Saka jogando aberto. E o furacão, Harry Kane, fecha a escalação no ataque. Rolando, começa a final da Copa do Mundo FIFA para mais de 3 bilhões e meio de pessoas. E você ligado na EA Sports. Henderson. Bora com o Saka. Bola para o Kane. Henderson. Defendeu Alisson. Que goleiro é esse? Que ponte. Simplesmente sensacional. Escanteu batido. Phil Foden. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Vão ganhando o campo no ataque. Toque para o Vinícius Júnior. Rouba limpo para acabar com a festa. Boa bola, bola, bola pelo alto. Harry Kane. Gol. É da Inglaterra que sai à frente na grande decisão. E no replay a gente vê que bela assistência. Passe preciso por cima da marcação. E repara a frieza do Harry Kane. A marcação estava em cima dele. Mas ele soube proteger a bola e encontrar o espaço para fazer o gol. A fim, aperte a posse da bola. Boa roubada no ataque. Segue a pressão. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Bola para o Kane. Daniele bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja. Ele vai descendo com opção. Toque para o Vinícius Júnior. Recebe o choque. Passe errado. A defesa agradece. Rafinha. Com ela, Casemiro. Livre, livre. Quero ver. É gol. 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 Final da Copa empatada com esse gol, Caio. E que final, Vilani. Ainda tem tempo para os dois times buscarem a vitória. O time trabalhou bem demais a bola. Teve paciência. E aí não perdoou. Estava cara a cara. Belo chute colocado para balançar as redes. Gol. 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 Um a um no placar. Jogo aberto. Kane. Walker. Tá com o Walker. Bola com o Saka. Thiago Silva evita a bola cruzada. Gol. Pombu Richarlison. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Lucas Paquetá. Intercepta Mário. Passe. Recebe Richarlison. tá no ataque. Os companheiros pedem a bola. Foden Bola para o Kane Que chance para desempatar Pegou, atenção, tem rebote Pega com segurança O goleiro fecha o gol Que momento, Caio Essa foi tranquila, Vilani Mas a defesa de antes foi sensacional Henderson Bola com o Saka Toca no Walker Corta, Thiago Silva, o monstro Evita o cruzamento Sobe a placa Tem substituição Atenção, escanteio curto Corta o passe dentro da área Corta o passe E rouba no ataque Neymar Vini Júnior Que passe Neymar É agora Gol Para deixar a equipe à frente No placar da grande decisão Um gol importantíssimo Mas ainda tem muita bola Para rolar A Inglaterra vai perdendo por um gol Bola rolando de novo Foden Bellingham Veste o time Carrega No ataque É lateral para o Brasil É lateral para o Brasil Atenção Atenção Tem chance de contra-ataque Livre Viu Mandou por cima Salva Grande chance Desvia Na bola Limpo Desarma Foden Com ela Recebe Bellingham Tem goleiro Aqui não Escanteio Pressão para empatar Eu tenho uma bronca Do escanteio curto Olha só Foden com ela Segura bem Não larga É dele Rafinha Rafinha Bombo Richarlison Que fiada De bola no ataque Pega o goleiro Boa defesa Caio Walker Saca Chegou bem Para fazer o corte Ligado no jogo Bola enfiada Boa visão de jogo Aparece o zagueiro Bloqueio Manda direto Para fora Para livre Da defesa Caio E foi um lance Bonito Vilani Arriscou de volei E pegou bem Pena que ela acabou Saindo Olha como a teia de aranha Vai se formando Na marcação alta Rafinha com ela Mandou por cima Mandou por cima Quero ver Rice Foden Dá de graça Neymar Rafinha com ela Esse é Rafinha Vai para fora Atirou com o olho Você viu Caioba Deu o golpe de vista Mas arriscou demais A bola Parecia ter o endereço Certo Kane Tá com o Walker Bola para o Kane Recebe saca Abadida Para o gol Defende Defende bem Sobe a placa dos agréscimos Mais um minuto Está na tela A torcida querendo O chute Vini Júnior Bora a cruzada Quero ver Tentou afastar o cruzamento Não deu Segue o lance Gol Para ampliar a vantagem Na grande decisão Dois gols de vantagem Tem que pagar geral com a defesa Depois de tomar um gol desses No rebote Cadê a cobertura? Acabou Arbitragem Encerra o primeiro tempo Rola a bola E se ela rola Deixe ela rolar É o segundo tempo Final da Copa do Mundo FIFA Talbot desarma Esse é Vini Júnior Sobra campo Vem o contra-ataque Perde a posse da bola O contra-ataque Parecia bom Defende o beboleiro Fica com a bola Recebe Richardson Para o Richardson GOOOOOOOL Ele soltou o BITSIL De muito longe Caio Pegou bem demais Na bola Ela foi com o endereço certo E morreu lá dentro Finalização muito precisa Nesse gol de longa distância Vale o replay Para a gente rever Como ele pegou bem na bola Re-início de partida Que vitória do Brasil Renderson Bellingham Shaw recebe Cochilou O cachimbo caiu Casemiro Casemiro Esse é Casemiro Erra o passe Que burro Dá zero para ele Atenção Tem chance de contra-ataque Bora com o Saka Recebe Saka Eles recuperam a bola No ataque Neymar com ela Neymar e agora Sobre o travessão Que bomba Atenção Vem a alteração Em campo Henderson Saka com a bola Harry Kane Bola com o Saka Falta 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 Clara O árbitro Chega Administra No papo Quero ver Com a bola Rice A bola Fica na zaga Bloqueado Cruzamento Esse é Rafinha Quero ver É para fazer Bem no lance Pega o goleiro Neymar Bola Direto na área Sem rebote Defesa Com segurança Do goleiro Henderson Foden Recebe o passe 10 Nota 10 Para ele Ligado Cortou o passe Jogo parado É falta Já tem pressão Pelo cartão Se estique Mão Dela Sobre o Travessão Arbitragem Confirma Escanteio Afasta Repio Escanteio Mano a mano Com o goleiro Para fazer Gol Chocolate Eles não param São 4 Gols de vantagem Para espolar O narrador Está 5 A 1 Sterling Está com o Walker Para o gol Bateu Bola tranquila Defesa segura Vantagem Continua com o Brasil Olha só Vinícius Júnior Tentou encobrir Na bola cavada Não deu para ele Pega o goleiro E o toque por cima Não era a melhor opção Nesse lance Sterling Sterling Com liberdade Ele pode arrancar Pela ponta Folder Agora Limpo o lance Só na bola Precisão cirúrgica Sterling Passa para o Sterling Vinícius Júnior Alexandro Está com espaço Para avançar Olha Phil Folden Harry Kane Folden E agora No puro tempo De reação Que defesa É essa Caio E de muito perto Que milagre Fez o goleiro Agora Vilani E sai o amarelo Para o Luke Shaw Tem a batida Do escanteio Na área Rafinha Está de parabéns Garotão Cortou o passe E a chapa Esquenta Foi falta Arbitragem Deixa o jogo Seguir A pica Vantagem Chega Alexandro E corta Vai bem no lance Vantagem Casemiro Segue no lance Toque Para o Vinícius Júnior Nossa EA Sports It's in the game Gastando Inglês Nananina não Volta aqui Achou que ia escapar Subiu Amarelo Depois do lance Pelo alto Vai para o Sterling Sterling Com liberdade Ele pode arrancar Pela ponta Espetacular Ele fecha o gol Caio Sensacional A conclusão Foi a queima roupa Mas o goleirão Se superou Ele toca curto Não cruza Atenção Pode sair O contra-ataque Por cima Que bola Neymar Olha o gol E o goleiro Fica com a bola Parecia ter perigo Ali veio mansa No entanto A chance era boa De cara Mas a finalização Foi péssima Alexander Arnold Em profundidade Nas costas Da zaga Gol De voleio Sensacional Chicotada Na cara dela Tá aí o replay Da jogada Foi o Alexander Arnold Que fez o cruzamento E o Kane Foi feliz demais Na finalização Tem que tirar o chapéu Pra esse voleio Ele pegou a bola De jeito Bola voltando a rolar 5 a 2 No placar Que isso Vinícius Júnior Dá pra bater Defendeu Big Four Impressionante O que ele fez Vilan Haja elasticidade Rafinha Bola viaja Para a área Gol Barba Cabelo E bigode Na conta Dele Hat-trick É dele Tá aí o replay Boa cobrança De escanteio Pra área E depois Vem um cabeceio De quem sabia O que tava fazendo Belo gol Não há mais tempo Pra reação Sai mais um gol Pra decretar A vitória Tranquila Folden Com ela Rafinha Cruzada Pro Vinícius Júnior Bola cruzada Mal cortada Segue o ataque Vinícius Júnior Dá pra bater Bem posicionado Ele manda sobre O travessão É escanteio Escanteio cobrado Atenção Manda o perigo Pra longe Neymar Chega bem Acaba com o ataque 44 minutos Vai subir A placa de acréscimos O cruzamento Para na defesa Faltou o capricho Harry Kane Chicotada Nela Pega Alisson Acabou Campeão Do mundo Sai Vim O campeão mundial Caioba Temos um dono Da copa do mundo Da FIFA No Qatar Amigo E não tem como se conter Guga Esse é só o maior título do futebol mundial O sonho de qualquer jogador E essa seleção fez por merecer Não falta motivo pra comemorar O mundo é deles Chega a hora da coromação dos grandes campeões da Copa do Mundo Caio Que momento Momento inesquecível É a consagração de todo o trabalho desse grupo Da comissão técnica Pelo futebol de altíssimo nível que essa seleção demonstrou durante toda a competição Merecido Todo tipo de aplauso e parabéns Caioba Eles merecem Merecem Levantar a taça da Copa do Mundo E essas imagens vão ficar pra história Grande festa no gramado Pra vibrar Um dia Pra eternidade